Na tela grande, Christian brilhou com maestria, em Speed Race, velocidade e fantasia. Indiana Jones, aventura sem parar, Anna Dionísio, um talento singular. Da Alemanha veio, nas artes a se firmar, em filmes e séries, sempre a encantar. Mas veio a tragédia num voo sem volta, num mar caribenho, a vida se solta. Com suas filhas queridas, o fim encontrou, na arte e na memória, seu nome ficou. Neste cordel, com respeito e emoção, lembramos, Christian, sua arte e paixão. Neste momento de dor, às famílias que ficaram, enviamos nosso afeto em palavras que acalmaram. Nos corações partidos, a saudade mora, mas a lembrança de Christian, como luz aflora. Em cada riso, em cada cena, sua arte vive. Nos momentos partilhados, a memória revive. Que o amor que ele deixou, seja consolo e abrigo. E na eternidade das estrelas, ele siga. Amigo, aos que choram, abraço apertado. Nas lembranças queridas, ele está ao seu lado. No céu de estrelas, ele agora repousa. Nos corações amado, sua luz ainda pousa. Versos do dia, lamenta com dor. Christian se foi, deixou seu valor. Em rimas, sentidas, tristeza e amor. Adeus a um astro e seu último fulgor. A gente já não fala mais de amor.